Na direita temos os mapas de chuva, onde azul representa chuva acima da média e vermelho chuva abaixo da média. Na esquerda temos temperatura. Em vermelho, temperaturas mais altas que a média histórica e em azul, temperaturas mais baixas que a média histórica. Bem, logo de cara podemos perceber a influência das E-City nessa faixa norte-nordestina. As E-City já vem ao sul da sua posição normal por bastante tempo nesse primeiro trimestre de 2020, causando muitas chuvas para essa região. Em abril não será diferente, as chuvas continuam, mas no restante da região, principalmente no sertão, a expectativa é de chuva abaixo da média. Também no sertão é a região onde as temperaturas ficam acima da média. Nas outras áreas da região, a temperatura fica bem próxima à média climatológica. Em maio não é diferente. As instabilidades associadas às E-City continuam bem presentes na faixa norte-nordestina. Por isso, toda essa região que compreende o centro-norte do Maranhão, o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte, a expectativa é de chuvas acima da média. Nas outras áreas, a chuva fica entre a média e ligeiramente abaixo. Quanto a temperaturas, toda a região fica com temperaturas bem próximas à média climatológica. Em junho, a chuva segue diminuindo na região e se concentrando principalmente na faixa leste da costa nordestina, por causa das ondas de leste. Toda essa região fica com chuvas acima da média, por causa das instabilidades que vêm do oceano. As outras áreas ficam com chuvas bem próximas à média climatológica, que é muito baixa nessa época do ano. Quanto a temperaturas, também podemos destacar essas áreas que recebem essas instabilidades com temperaturas ligeiramente abaixo da média, e nas outras regiões bem próximas à média climatológica. Bem, muito obrigado. Até a próxima previsão. Eu sou o Felipe Bungirum, da Climatempo.